O sequenciamento completo do nosso genoma obtido a partir do projeto Genoma Humano permite o melhor conhecimento do nosso material genético e sua relação com várias doenças. Nesse contexto, novas ciências vêm ganhando força, como por exemplo, a genômica nutricional, que representa o que há de mais atual na ciência da nutrição. Para explicar melhor o que o DNA tem a ver com dieta, eu fui até o consultório Alvo que é especializado em assessoria em genética e é parceiro do laboratório Biovel. Deu um nó na sua cabeça? Minha cabeça está quase dando nó, por isso que eu vim aqui com o Dr. Marcos Valério da Alvo para explicar para a gente, eu tive até que anotar, o que é perfil nutrigenético? O perfil nutrigenético, ou também chamado nutrigenômico, é o quê? Talvez a resposta para o mal do século, que significa o quê? Que você consegue, através do sequenciamento do DNA de cada pessoa, dizer o que ela, comendo ou não, vai ganhar ou não peso. Porque quando se fala em perfil nutrigenético, a gente não tem que pensar apenas que a pessoa está fazendo isso para emagrecer. Às vezes ela precisa ganhar massa. E por que ela não ganha massa? Então vem a resposta para os dois lados. Então quando você faz o perfil nutrigenômico, o que você vai encontrar? Determinado tipo de cereal, determinado tipo de fruta, determinado tipo de gordura animal, faz bem ou não para uma determinada pessoa. Então é justamente isso que faz essa avaliação. Esse exame também detecta a questão comportamental. Por exemplo, você que está me olhando aí, que tem mania de assaltar a geladeira de madrugada, ou então à noite, daquela vontade desesperada de comer doce, o mistério também pode ser revelado através desse exame, e aí vocês fazem uma correção? Como é que isso funciona? Na questão comportamental, que é o painel que eu trabalho, o meu padrão ouro aqui dentro do consultório. Ele traz, além da linha de nutrição e exercícios físicos, ele traz a parte comportamental. Então você tem à noite vontade de assaltar a geladeira por causa de um determinado tipo de alimento. É um doce, o gosto é doce. Então aquela pessoa que tem a opção por chocolate, por doce. É um determinado hormônio que te estimula a fazer isso. Que esse exame pode detectar e que vocês podem corrigir. A correção é feita como? Ah, qual é o horário do dia que você tem esse problema? É geralmente à noite. Então, precisaria de um profissional da área de psiquiatria fazer um receituário e falar, olha, essa pessoa tem essa alteração hormonal e ele necessita um determinado medicamento para auxiliar na dieta dele. Que tipo de ajuda esse tipo de exame pode dar na academia? Esse painel, na parte de exercício, vai avaliar justamente o quê? A composição muscular estrutural da pessoa para dizer se ela vai responder mais a um exercício de explosão ou mais a um exercício de resistência. Gente, fazendo esse exame na Biovel com assessoria da Alvo, a chance de dar errado é muito pequena, né? Porque você sai com o cardápio correto que você tem que seguir, as atividades físicas que você tem que fazer. Então o recado é esse, é dificílimo que dê errado. Eu não vi nenhum caso de pacientes meus que voltaram aqui e falaram assim, olha, aquele resultado lá não serviu para nada. Para fazer esse exame em muitos outros e conhecer melhor o seu organismo e saber como está a sua saúde, procura, lógico, um laboratório da Biovel. São 14 unidades espalhadas em 9 cidades. Aqui em Cascavel, a matriz fica na Avenida Carlos Gomes 3591. Você também pode ligar para o número 453223 2222 ou entrar no site biovel.com.br E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto